A Associação Futebol Feminino Timor-Leste realiza a Assembleia Geral durante o lorão e da Rúdia Leto em Graça Pimentel Fernandes. A presidente da Associação Futebol Feminino Timor-Leste, período TINANRIHUNRUA, RUANULU RECINHATO, TINANRIHUNRUA, RUANULU RECINHUALU, MOLO TAMBA VOTAÇÃO, MESA DECIDI, CONGRESSISTAS IRA HALAULU, DISCUSÇÃO, CONABA REGIMENTO NO ESTATUTO. A Associação Futebol Timor-Leste, Nian, Rafaim, termina a mesa, propõe cada clube feminino Ida, representa a congresista Nenrua, onde foi votos para candidato a Associação Futebol Feminino Timor-Leste. Nune tamava resultado votação, clube feminino Hamutux Anulú RECINHIDA, mas que fosse nem votos para Ingraça Pimentel Fernandes, onde eleito no dar presidente Associação Futebol Feminino Timor-Leste. Para período, TINANRIHUNRUA, RUANULU RECINHATO, TINANRIHUNRUA, RUANULU RECINHUALU, presidente eleito Associação Futebol Feminino Timor-Leste, Ingraça Pimentel Fernandes, promete durante anya mandato, se desenvolve diaklituan atividade husia sesão referenia bahia sociedade nilet. ...visão, programa principal, na mesma que está teada com a OIMU. Visão, ato estabelece ecossistema, futebol feito no NB, sustentável, no inclusiva e no Timor-Leste, NB capacita a lavarefeto no fetosira, agura esse talento no promove igualdade, gênero, lingui, futebol. O programa principal, na mesma que está teada com o TINANRIHUNRUA, de que está teada com o TINANRIHUNRUA, e que está teada com o TINANRIHUNRUA, no clima, 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 no clima. NUNEHUNRUA, HADBIT, PAPETO LABAREC, SIDA LIUGUSI DESPUONTO, FUTBOL, NIAHUNRUA, Programa principal da NB MK, está sehálo com o TINANRIHUNRUA. Programa de NB, nabem a lau-karatina. Estrutura de forma, é que está sehálo com o TINANRIHUNRUA, para que a NB, a gente tenha continuado a seguirá com o TINANRIHUNRUA. O TINANRIHUNRUA, é que está sehá no TINANRIHUNRUA. E depois, o programa segundo, atén asá a subsidio para o clubes, a turunia em CINANRIHUNRUA, está nao-es que está nao-es que está no clima, está nao-es que está tamendo a un club. E terceiro, os serviços, muito como o futbol salão, está tudo bem, olha-es que está no futbol, o futsal de julho de Bolsa Amede, na verdade, se a gente não ia afundarmos a feta. Se a gente se a cara a competição na verdade, a gente não ia afundarmos a competição se a gente não ia afundarmos a feta regional e o que eu ia município, se a gente não ia afundarmos. Depois, o que eu vou afetar, a voz de Jarewa e a gente não ia afundarmos a feta. 18, não, senão, se a gente não ia afundarmos a feta. E o que eu vou afundarmos a feta regional e a gente não ia afundarmos a feta regional. Os nor e estrutura trivia, David Gonçalves, Jémen.